E aí Eu não sei vocês, mas eu tô morrendo nesse calor Não aguento mais sair em São Paulo e ver os relógios, sabe, da rua Trinta e nove Quarenta Trinta e oito Wow, you look so good E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Bom dia, pessoal! 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 Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal!